Um dia depois da vitória é sempre um dia maravilhoso Então vivemos esta quarta-feira tranquilo Depois da primeira vitória na Série C Já fazendo contas para as saídas de rebaixamento A esperança renasceu Mas existem coisas que ainda precisam melhorar E para isso vamos analisar os lances do jogo Para ver o que é que precisa melhorar nesse dragão Bem-vindos ao react dos melhores momentos de Confiança 1, Ferroviário 0 Salve, salve torcida azulina Meu nome é Mike e Gabriel Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Irakaju E hoje vamos fazer o react dos melhores momentos de Confiança 1, Ferroviário 0 Pela rodada 6 da Série C Nossa primeira vitória, vitória nos acréscimos cheia de emoção E vamos aqui olhar os lances, o que o Confiança pode melhorar O que já avançou Enfim, nada melhor do que analisar lance a lance De tudo o que aconteceu Deixe sua opinião O que você gostou do jogo, o que você não gostou Enfim, tem toda a nossa análise na live pós-jogo Que você pode encontrar aqui no canal Mas eu quero ouvir a sua opinião Caso você não tenha visto ainda Então comenta, deixa seu comentário aí Aproveita para se inscrever no canal Dá like nesse vídeo Deixar o seu comentário como eu já pedi Gostaria de aproveitar e agradecer a turma que contribuiu com o nosso canal neste mês Adam Ilustra, Likes UFC Diego Couto e Alain Martins Contribuições que vieram via Superchat Valeu demais Pix, então você deve também contribuir financeiramente com o nosso canal Para a gente melhorar nossas transmissões Fazer nossos reacts ao vivo Enfim, então ajuda demais o nosso crescimento Então fica agora com o react dos melhores momentos de Confiança 1 Ferroviário 0 Gol de Tatavito no finalzinho do jogo Mas até chegar esse jogo Até chegar o gol tem muita estrada Então vamos aqui relembrar esse jogo Ó, primeiro lance bom Cara, deixa eu dar uma primeira pausa aqui Não dava perder esse gol, né? Acho que foi cascado que estava nessa bola Ó, tentava pegar o frame certinho Ó, ele estava sozinho Deixa eu só Tá, deixa eu mexer minha tela aí Minha imagem aqui Ó só Ele estava sozinho Ele fez o certo que foi chutar Ele poderia arregar e não chutar Fez o certo, mas pô Tem que ir pelo menos na direção do gol E deixar que o goleiro se vire, né? Não dá pra chutar pra fora um lance como esse Vamos seguindo aqui Aí o Confiança já começa Foram aqueles 30 minutos muito bons do Confiança De muita pressão Ó, outro lance aí Esse foi uma defesaça do goleiro do Ferroviário Cara, essa bola, vem essa bola dentro É, por isso que, por exemplo Algumas pessoas que estão ainda desconfiadas Que não querem se entregar à ilusão Que não querem abraçar o felipismo O maestrismo Aí eu falei Não, mas a gente ganhou na sorte Porque o Ferroviário perdeu muitos gols A gente vai ver os gols perdidos pelo Ferroviário Mas também teve um método do goleiro De afetar esse gol Vai ter uma bola na trave aí na frente Enfim É... Tá avançando Tá avançando Vamos ter fé que a coisa vai dar certo Ó, esse foi na... Foi Badio que cabeceou essa bola Ó, outro cruzamento E essa tá tudo atestada Eu que reclamo tanto dos cruzamentos, né Mas entraram dois bons cruzamentos E aí poderia ter sido gol, ó Replay Olha só O goleiro tava na bola Que pecado, que pecado É o primeiro lance de perigo do Ferroviário Aos 21 minutos Ou seja A minha máxima, né Do que o Confiança precisa resistir Aos primeiros 20 minutos Tá dando certo E aí o Ferroviário começa, ó Já o 36 de segundo tempo Cara, esse eu vi minha vó pela greta Foi quase lá Mas por sorte Esse galeguinho aí Não tava numa noite inspirada Perdeu esse gol E tem outro mais absurdo Que ele vai perder Que foi essa, né Antecipação de Cairos Em Adalberto Que não tava numa noite boa E ele se enrolou com a bola E perdeu Graças a Deus Esse galego aí Foi mandado por Deus E aí, ó Grande lance aí De Giolezini Defesaça, defesaça Onde eu tava no estádio Nem deu pra ver Mas, cara Que defesa maravilhosa Salvou a noite E toma esse gol Já era E aí, ó Já no final Esse é o lance do gol, né Segundo tempo Como não teve E tá Deitada Golaço 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 De Tata Vito Pena que A imagem que eu peguei Eu peguei no canal Da InSports Não mostrou outros lances Mas mostrou o principal Que golaço De Tata Vito Mostrando que a gente Precisa chutar Mais de fora da área Precisa chutar Mais de fora da área Precisa variar Mais as jogadas de ataque Tudo bem Dois cruzamentos entraram Mas essa bola de fora É fora de confiança Já é o segundo gol Além de outras chances Criadas ao longo Dessa Série C Ao longo da noite de ontem Que o InSports Não botou nos melhores momentos Mas teve uma falta Teve outro lance Acho que do próprio Tata Vito Enfim Que golaço Do moleque Tata Vito Segundo jogo dele Como profissional Não tem nenhum jogo inteiro Chutaço Longe do alcance Do goleiro Não foi aquela porrada Mas foi tecnicamente Muito bem executado Aquela bola Lembrando o Juninho Que quica Antes do goleiro Que ficou praticamente Dentro do gol E foi isso Deixa eu botar aqui Para repetir Só para a gente fechar Então o que a gente pode tirar Dos melhores momentos Desse jogo é esse Confiança Precisa variar mais O ataque Tudo bem que o cruzamento Entrou em dois momentos Mas Se varia mais O time Provavelmente O time do Faviera Foi pego ali Tata Vito Teve tanta liberdade Porque Já estavam esperando A bola cruzada Na área Quando chegou no Tata Vito Livre Arriscou Chutou Foi feliz E nos deixou Muito feliz E aí pessoal O que é que vocês acharam Desse Confiança Deixa sua opinião aí Esse foi o react Dos melhores momentos De Confiança Um Ferroviário Zero Deixa sua opinião Será que dá para emendar Uma segunda vitória Lá em Salvador E na volta para a Caju Será que o público Melhora Vai deixando Suas opiniões aí E vamos continuar Conversando Sobre essa primeira vitória Para virar Alga-chave Começar a pensar No triunfo De domingo Sobre a vitória E aí Deslanchar E quem sabe Poder fazer uma Série C Olhando mais para cima E não tanto Olhando aqui para baixo É isso Muito obrigado a todos Saudações proletárias Fui E aí